E aí galerinha, sou Guimarão Beiro, beleza? De volta com mais um vídeo e olha só o que eu tenho em mãos O famoso Jack 3D, considerado por muitos como o melhor pré-treino já fabricado de todos os tempos E o Maromba lá da academia disse pra mim que estava tomando e ele falou que realmente é uma coisa fora do comum É uma coisa que não dá pra explicar, só tomando mesmo pra saber relatar os benefícios desse pré-treino Ele disse que a primeira dose que você já toma, você sente algo assim fora do normal E eu pedi pra ele uma dose pra mim experimentar e estar relatando aí pra vocês E olha só, ele me deu mais de uma dose, acredito eu que isso aqui vai dar pra umas 3 semanas E vai rolar o seguinte, eu vou estar tomando agora a minha primeira dose Esse vídeo será dividido em 3 partes, a primeira parte eu vou estar tomando agora A segunda parte, quando começar os efeitos, o formigamento, ele diz que começa a formigar o corpo Vamos ver se isso realmente é verdade E a terceira parte será quando eu voltar do treinamento Então vamos tomar? Vamos lá Vamos pegar aqui 5 gramas do produto 5 gramas do produto Olha o scooper, ele mandou o scooper junto e medir certinho Vamos estar tomando junto agora, 5 gramas certinho Olha só, 5 gramas do produto Deixa eu pegar aqui a coqueteleira, com muita calma pra não desperdiçar o produto Beleza Já ficou um líquido meio amarelo Eu não sei o sabor que é Vamos dar uma chacoalhada aqui E é só mandar pra dentro Muito importante que você está tomando com água gelada Vamos ver se realmente ele é mais forte que o start O start quando eu tomei a primeira dose Já senti assim algo muito bom Treinei mais intenso Vamos ver se o Jack é tudo isso mesmo que os marombas falam Vamos lá Só mandar pra dentro agora O gosto não é muito forte, parece gosto de limão Eu acho que esse sabor é limonada Vamos ver Isso aí galera Daqui a pouco eu vou estar de volta aí Na segunda parte do vídeo Quando começar a sentir os efeitos do pré-treino Eu vou estar relatando pra vocês o que eu vou estar sentindo Beleza? Até daqui a pouco Sangue marombeiro, sangue que corre nossas vezes E aí galerinha, voltei Finalmente 45 minutos se passaram E você, está ansioso para saber quais foram os sintomas que eu senti, que eu estou sentindo? Galera, eu vou falar bem a verdade pra vocês Até no momento, 45 minutos depois Não tive nada de diferente Uma pequena formigação nos braços Bem de leve, isso mesmo Uma pequena formigação Eu estava lendo que o efeito do Jack é aproximadamente de 25 a 45 minutos após você tomar Então eu resolvi esperar 45 minutos E até agora não tive nada do anormal Quando eu tomei o Start, que já tem um vídeo relatando no meu canal É você dar uma conferida lá Eu senti muito mais euforia Depois de 15, 20 minutos que eu tomei Eu já me senti assim, diferente E por enquanto o Jack 3D não E eu fiz tudo certinho, com 200ml de água É água gelada, de estômago vazio Já tem mais de 2 horas que eu me alimentei Enfim, é apenas uma pequena formigação Mas vamos treinar agora Hoje eu vou fazer um treino de perna Hoje é sexta-feira Geralmente bate aquele cansaço normal, rotineiro Mas vamos lá treinar E vamos ver qual será o resultado Beleza? Até daqui a pouco galera Sangue maromeiro O sangue que corre em nossas veias E aí galerinha, beleza? Estou de volta E finalmente Chegamos na última parte do vídeo A parte mais esperada por mim É o seguinte galera Realmente o Jack 3D Ele superou as minhas expectativas Confesso a vocês Que eu estava meio desanimado Porque tomei ele E não senti os efeitos Que a galera aí venha relatando De formigamento Euforia Enfim Mas Quando comecei A fazer meu treinamento Eu fiz um treinamento de perna Em plena sexta-feira Um treinamento de perna Realmente Para quem treina perna De verdade É o dia mais cansativo O dia de treinar perna É o dia que mais desgata Mais cansa E muito mais ainda Numa sexta-feira Já teve toda a semana Rotina de treino De trabalho Enfim Geralmente Chegava na sexta-feira Fazia um treinamento de perna Mas Não era aquele treinamento Mas Eu sabia que poderia ter rendido mais Mas Devido ao cansaço físico já Existente Realmente ficava difícil E hoje Quando eu fui fazer o treinamento de perna Realmente senti A diferença Realmente O Jack 3D Ele superou as minhas expectativas E Enfim galera Realmente Mas o ponto principal Do Jack 3D Não foi a euforia Não foi o formigamento Que a galera fala Que sente Após Ingerir esse produto Mas sim O foco O foco na execução Dos exercícios Realmente É uma coisa fora do comum Você fica ali Concentrado Realmente No que você está fazendo Você faz A execução perfeita Você sente A musculatura Trabalhar Realmente Muito bom Eu fiz o meu treino Que eu já venho fazendo Não mudei Os pesos Falei Eu vou continuar com os mesmos pesos Vamos ver Qual será a diferença E realmente A diferença Foi no foco Você faz a primeira série Faz a segunda série Faz a terceira série Faz a quarta série E realmente Fica focado Nos exercícios No exercício Enfim galera Muito bom mesmo E está aprovado Pelo sangue marombeiro E futuramente Quem sabe Estarei investindo aí Nesse produto Jack 3D Muito bom mesmo Mas Uma coisa que eu quero Encerrar dizendo Sabemos que Devemos ir à academia Treinar Dá o máximo de nós Não importa Se estamos Se estamos tomando Pré treino ou não Não importa Sempre temos que ir lá Dar o máximo Sabemos que O pré treino Ele ajuda mesmo Ele ajuda você Ele dá aquele gás Extra para nós Marombeiros Sim ele ajuda Mas Não é porque nós Não temos pré treino Não é porque nós Não temos condições De ter um pré treino Trop Como o Jack 3D É que vamos chegar Na academia E treinar Fazer um treinamento Meia boca Não Com pré treino Ou sem pré treino Vamos dar O máximo de nós E com certeza Junto Conseguiremos Alcançar Os nossos objetivos Muito obrigado A todos Que vêm Seguindo o meu canal Todas Todas As pessoas Que vêm Compartilhando O meu vídeo Vêm dando dicas Enfim A todos vocês Meu muito obrigado E isso aí é mais um vídeo Do Sangue Marumbeiro O sangue Que corre Nossas veias E isso aí é mais um vídeo Obrigado.